Oi, ícones! O vídeo de hoje vai ser sobre o Ross, como ele é perfeito, como ele é tudo. Então, no vídeo de hoje, vou falar sobre como for conhecer a The 975 aqui no Brasil, quando eles vieram agora pro Lola, em 2019. Mas antes disso, se você chegou aqui de paraquedas no canal, tem muito vlog de show, muito vlog de viagem, então já deixa aqui o seu joinha nesse vídeo, já se inscreve no canal, porque prometo mais vídeos assim, babadeiros, igual a esse. Porém, antes de tudo, eu quero fazer a coisa meio cronológica, assim, então eu vou falar da minha experiência em Londres. Pra quem não sabe, eu tava em Londres, em janeiro, e tem vídeo aqui no canal de vlog, tem vídeo meio indo no show da The Neighborhood, enfim. Quando eu fui pra lá, hoje no caso, eu vi que os meninos iam fazer o show na Hot Arena, eram duas noites, só que na época que eu comprei minha passagem, já tava um pouco avançado, então a primeira noite já tava totalmente sold out, e a segunda noite já tinha uns ingressos, aí quando eu fui comprar, tava sold out. Mas enfim, aí eu fiquei tipo, cara, preciso comprar, preciso comprar, preciso comprar, porém, eu não achei em lugar nenhum, eu tava com muito medo de comprar de alguém no Facebook, porque eu tava vendo muita gente, se eu não enganar nada, muita gente mesmo. E eu lembro que no dia do segundo show, eu fui na Hot Arena, eu dei um rolê por lá, porque tem tipo um shopping, enfim. E eu tinha falado com alguém no Facebook, eu tinha postado no Facebook, na verdade, e eu pensei, ah, se alguém falar, eu vou, eu sei lá, eu arrisco. Mas um cara falou muito em cima da hora, e acabou que eu não comprei. Mas assim, é bizarro ver o quão realmente eles são aclamados no Reino Unido, e tipo, no metrô de Londres, em várias, várias, várias estações, Tinha, tipo, tipo, postra, assim, falando sobre o álbum, e tipo, o quão conceituado realmente o álbum estava, e continua sendo, né? Porque eram várias manchetes de revistas, eu vou deixar a foto aqui. E foi isso, ok? Finalizamos parte Londres. Agora vamos pra parte Lula. Estava eu, na sexta-feira de manhã, acordei bem plena, acordei Luísa e falei, Luísa, vamos pro aeroporto. E a gente só acordou no pulo, foi pro aeroporto, tipo, voando. E aí, isso deve ser umas nove e pouca, que a gente chegou lá, a gente encontrou a isla, amei a isla. Só que a boba não quis ficar, e perdeu a mente. É, mas isso devia ser umas nove e meia, por aí. Daí, a gata quis fazer uma participação especial aqui. Enfim. Daí, quando foi mais ou menos medir, eles desapareceram. E aí, a gente, tipo, na verdade, antes de tudo, a gente tinha visto que o meu amigo Yuri, um beijo Yuri, e a namorada dele tinham tirado uma foto com o Mary. E aí eu fiquei, tipo, meu Deus, Yuri, como assim? O que tá acontecendo? E aí eu falei assim, ai, você sabe o voo, porque eu tô aqui esperando, não sei o que, não sei o que lá. E, enfim, ele não sabia o voo ao certo, mas isso era uns poucos. E aí, quando foi medir, um pouco antes de medir, acho que foi medir 27. Pensando bem exato, assim. Foi quando eu tirei a foto com eles, então eles apareceram. Mas, basicamente, quando eles apareceram, eu só vi o Ross primeiro. E eu fiquei assim. E ele foi muito fofo, porque a gente estava esperando, tipo, bem nem entrar na saída, no caso. Porque meio que tem duas saídas lá. E aí, ele tava com uma mala de mão. E aí, ele ficou meio, tipo, sem saber se ele ia pra essa saída que a gente estava, se ele tinha que ir pra outra saída. Mas acabou que eles estiveram aqui pela outra, pra pegar, tipo, o resto das malas e tal. E aí, ok. Daí, a gente viu o Mary, tipo, nessa sequência, quando eles ainda estavam lá dentro, a gente viu o Mary. Ok. Fomos pra outra saída. Eu não, calma, amém. Tipo, quando a gente chegou lá, aí eles iam sair. A gente se aproximou, tipo, muito calma. Mais pra perto, assim. E aí, o Mary olhou pra minha cara e pra cara dela. Aí, ficou, tipo... Daí, a gente foi falar com ele. Ficou muito fofo, ele me deu um abraço e tal. Aí, depois, ela ama que eu falei com o George. Tipo, a sequência foi essa. Falei com o George. Com isso. Porque ele já saiu do aeroponto. Achei muito August, a Copa das Estrelas, que ele ficava com um cigarro na boca. O George tava com um cigarro, tipo, aqui na orelha, atravessadinha. Achei muito. Aí, a gente tava conversando, perguntando se ele tava animado, não sei o que, não sei o que lá. Ele é muito fofo, ele é muito alto. Ai, tudo. Aí, foi a vez de falar com o Ross e eu tava meio nervosa, assim, porque ele é o meu preferido. Aí, eu cheguei, aí ele me deu um abraço e eu fiquei lá meio, tipo, o abraço dele é muito bom. Daí, a gente ficou conversando e eu falei, no final, assim, tipo, ah, a gente é do Rio e a gente veio pra cá só pra ver vocês, não sei o que. Porque a gente sabe que o show foi ontem, mas a gente não conseguiu ir, o show daqui do Rio, no caso. Mas a gente não conseguiu ir, porque a gente tava aqui, enfim, mas a gente tá muito animada pra hoje, não sei o que. No final da conversa, ele ficou tipo, ah, tchau, não sei o que. Deu na minha mão duas paletas. E, tipo, uma pra mim e uma pra Luísa e basicamente foi isso. Acho que, tipo, a galera deve estar se perguntando, ok, mas e, tipo, o Adam, você não falou nada. Então, ele simplesmente... Não foi que ele não quis falar, mas eu falei assim, ah, ele tá tão olhando o canto dele, vou deixar quieto. Mas foi isso. Todos eles foram uns amores, tirando o Adam, porque não falei, então não tenho muito o que dizer. Não podia esquecer de mandar um salve pro melhor grupo da face da Terra. E eles vão saber pra quem é. Não podia esquecer de mandar um salve pro melhor grupo da face da Terra.